Não dá pra ficar assim Eu sei que você vai Deixar o meu coração sofrendo aqui Pois meu orgulho não me deixa te pedir pra você Ficar comigo Eu já não acredito mais Que esse amor consiga seguir seu caminho Pois no seu peito já bate outro peito Tem outro carinho Já sofri desilusão Já chorei de solidão Tive pena de mim mesmo Pobre coração Já sofri desilusão Já chorei de solidão Tive pena de mim mesmo Pobre coração Não dá pra ficar assim Sofrendo tanto por alguém que não merece o querer Não dá pra ficar assim Meu coração já não suporta mais sofrer por você Não dá pra ficar assim Não dá pra ficar assim Novamente 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 Já sofri desilusão Já chorei desilusão Já chorei de solidão Tive pena de solidão Tive pena de solidão Tive pena de mim mesmo Não dá pra ficar assim Não dá pra ficar assim Não dá pra ficar assim Meu coração já não suporta mais sofrer por você Novamente 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 Legenda Adriana Zanotto